Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Lamba saia, bebê! Lamba saia Bota o gelo no copo, o uísque no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuga tem rede, tem chuga sem fã e com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedas Cedas, 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 cedas Desce com esse copo na mão, vai! Cedas, 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 cedas Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí Cedas, 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 cedas. Bota o gelo no copo, whisky no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem duca sem pânico ou medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cdc, cdc Eu tô maluco, eu tô maluco com cdc, cdc Vem, vem, para que eu tô com tudo, para que eu tô com tudo Descer, 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 descer Desce mulher, desce mulher, desce mulher, vai, oi, oi Descer, 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 descer Desce com whisky, desce, desce com litro de whisky na mão, vai mulher, vai, 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 vai Descer, 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 descer Vai descendo, pega esse whisky aqui, vou distribuir pra aquela novinha, vem cá, bebê, sobe aqui Descer, 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 descer Pai, você sabe descer, viu, bebê? Vem, encosta aqui, encosta Descer, descer, vem, vem, vem Descer, 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 descer Venha bailar comigo, vem, bebê Descer, descer, descer Oi, oi Descer, descer, descer Ai, mãe, desse jeito o cafajeste não aguenta não, bebê Descer, descer E vai, 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 vai Que maravilha Que maravilha é essa Que maravilha é essa O Lama saia Isso é o Lama saia Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Que delícia, mulher Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira É ela Bora lá Lama saia Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Onde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ai Tô de rolê com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Que delícia Vem assim, vem Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai, que puta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa, mãe Lama Lama saia Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Não tem jeito Onde eu chego A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Como você é puta, bebê Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Que delícia de mulher Vou ficar a noite toda com você, bebê Lamba saia Lamba saia Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda Batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda Batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda Batendo Desce no calcanhar Com a bunda batendo, desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, desce com a bunda batendo, desce com a bunda batendo Desce no calcanhar Vá, 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 que que é isso, mulher? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola mais bela que a pistoleira Lamba saia tá lançando, ó, ela tá fazendo Lamba saia tá lançando, ó, ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, 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 desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Bunda batendo Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo No calcanhar Sobe Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Com a bunda batendo Com a bunda batendo Com a bunda batendo Minha culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa, bebê Que delícia é essa, bebê E essa vergonha Tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no débito Ou no crédito Essa vergonha Tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no débito Ou no crédito Arrume as suas malas Vá pra casa do papai Sai daqui rapaz Com a mão na frente e outra atrás Arrume as suas malas Vá pra casa do seu pai Sai daqui agora Com a mão na frente e outra atrás Tu vai levar É fumo, é fumo, é fumo Do grosso, é fumo Para você mascar Tu vai levar É fumo, é fumo Do grosso, é fumo É fumo, é fumo Para você mascar Vai Fumo, é fumo É fumo, é fumo É fumo, é fumo Para você mascar Tu vai levar É fumo, é fumo É fumo, é fumo Essa vergonha Essa vergonha Essa vergonha Tu quer passar no crédito Tu quer passar no débito É no crédito Arrume as suas malas Arrume as suas malas Do grosso, é fumo Tu vai levar É fumo É fumo, é fumo Tu vai levar É fumo, é fumo Do grosso É fumo, é fumo É fumo É o que tu vai levar Tu vai levar É fumo Fumo do grosso É fumo, é fumo É o que tu vai levar Lava a saia Vai novinha, se joga na minha vida E fala que foi o vento Vamos lá, lamba a saia Lamba a saia Lamba a saia Às vezes me trata muito mal É rabugeta, o dia é que a nossa chapa esquenta Se tá bem quero dormir contigo Te dá carinho, te fala todos os meus mimos Mas basta um calor, isso direi Ai meu Deus, ela se transforma Até minha mãe ela detona Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamãe Eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou neste homem, neste homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha, mamãe Só sei que ela me transformou neste homem, neste homem que hoje eu sou Isso é lamba a saia, bebê Venha bailar comigo Venha bailar comigo Lamba a saia As vezes me trata muito mal É rabugeta, tem dias que a nossa chapa esquenta Se tá bem quero dormir contigo Te dá carinho, te fala todos os meus mimos Mas basta um calor, isso direi Ai meu Deus, ela se transforma Até minha mãe ela detona, pobre mãezinha Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamãe Eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou neste homem, neste homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou neste homem, neste homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha, mamãe Eu não sei se ela me transformou neste homem, neste homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou neste homem, neste homem que hoje eu sou Vai bebê, vai bebê Eu não sei o que foi que você fez comigo, se você me deu café coado na sua calcinha Eu não sei se você colocou o segredo do amor dentro do suco de maracujá Eu só sei que eu tô apaixonado por você Lambaçaia Olê, olê O cafajeste tá vivo, bebê Lambaçaia Oi Cachosa foi feita pra beber Vem, vem Então beba, 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 beba Beba, beba Oi, que delícia, vai Beba, beba, beba Quase que eu perco o tempo Vai, beba Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Eu tô com sede de cinquenta e um Se você me abusar, eu vou beber mais um Eu tô com sede de cinquenta e um Se você me abusar, eu vou beber mais um Eu vou beber pra azul, eu vou beber pra azul Eu vou beber pra caraca até o amanhecer Eu vou beber pra azul, eu vou beber pra azul Eu vou beber pra caraca até o amanhecer Cachosa foi feita pra beber Então beba, 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 beba Beba essas honra, oi, oi Beba, 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 beba Vem, 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 vem Beba, beba Olê, olê O cafajeste bebeu pra caraca, bebê Lambaçaia, bebê Beba, 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 beba Baixinho, baixinho, baixinho Essa música não vai ter solo não O solo é eu mesmo falando Joga minha cachaça pra cá que eu vou beber gostoso agora Vem, vem, vem Eu tô com sede de cinquenta e um Se você vacilar e me abusar, eu vou beber mais um Eu tô com sede de cinquenta e um Se você me abusar, vai, vai, vai Eu vou beber pra zorra, eu vou beber pra zorra Eu vou beber pra caraca, até o amanhecer Eu vou beber pra zorra, eu vou beber pra zorra Eu vou beber pra caraca, até o amanhecer Cachaça foi feita pra beber Então Beba, 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 beba Beba, beba, beba Eu parei porque eu tô saluçando Vem, 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 vem Beba, beba, beba só um pouquinho Ai, beba É pra beber agora, viu Se não beber agora, você vai ver o que eu vou fazer com você Então Beba, 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 beba A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que me deu a Ipirinha e Regi Leibu Beba, beba, beba Até o amanhecer Beba, 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 beba Eu quero ver todo mundo nessa festa bebendo o cafajete da lambada Olê, olê O cafajete da lambada chegou, bebê Oh Lamba saia Aí tu põe um Lamba saia mandando pras mina safar Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar 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 Perereca não pode parar Jogando pro lado e pro outro novinha Empanessa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Ue be de Rã, Rã Hä, Ue be de Rã Lamba saia Tá mandando por família Você liga em mim Ela esfrega perereca Tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca Esfrega perereca E minha mulher vai Ela esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Perereca Ela esfrega, esfrega, esfrega Bigodinho fininho Tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigodinho fininho Tô de Calvin Klein E cabe Luna Reto Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, ou bota nessa malandra Bota, ou bota, ou bota nessas malandra Ô bota, ô bota, ô bota nessas malãs Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lambaçaia Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Lambaçaia Deixa eu te falar, deixa eu te falar mulher Já sofri demais, agora eu tô sem sentimento Lambaçaia Vamos lá Lambaçaia, lambaçaia, lambaçaia Seja lá quem prove o meu vazio, vem correndo atrás de mim Ai que dó, não fique assim, eu só pego para curtir Sou aquela fera ferida, tô decidido, acabei de me curar Agora é só love descartável Eu pego e boto pra ralar Rala, 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 papá Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Rala, 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 papa Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Rala, 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 rala papai Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar T Anya Saviá Seja lá quem prove o meu vazio Vem correndo atrás de mim Ai que dó, não fique assim Eu só pego para curtir Sou aquela feira ferida Tô decidido, acabei de me curar Agora é só love descartável Eu pego e boto pra ralar Rala, rala Rala, rala, papai Eu pego e boto, eu pego e boto Eu pego e boto pra ralar Rala, rala Rala, rala, papai Pego e boto, pego e boto Pego e boto pra ralar Rala, rala Rala, 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 papai Pego e boto, pego e boto Pego e boto pra ralar Rala, rala, rala Rala, 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 papai Pego e boto, pego e boto Pego e boto pra ralar Rala, rala Rala, rala, papai Pega e bota, pega e bota, pega e bota pra ralar Rala, 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 papá Pega e bota, pega e bota, pega e bota pra ralar Essa música é uma delícia E vai jogar mu pra cima só quem é baludo Só quem é baludo sai do chão Peço licença, meu nome é Dudu Vou com o baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Vou com o baludo, vou me apresentar pra tu Tá com bala na gula, hein, pai? Tá com bala na gula, hein, pai? De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma Tá mais crazy, toma Tá mais crazy, toma, toma Toma, toma Tá mais crazy, toma, toma Toma, toma Tá mais crazy, toma Tá mais crazy, toma, toma Toma, vai Vai, 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 vai Olê, olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Peço licença, meu nome é Dudu Vulgo o baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Vulgo o baludo, vou me apresentar pra tu Véi, que soninho gostoso é esse, bebê? Que delícia, bebê Vou falar pra você agora, vou falar pra você agora o que foi que aconteceu Ai, que delícia De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma Tá mais crazy, toma Tá mais crazy, toma Toma, tá mais crazy, toma Tá mais crazy, toma Toma, tá mais crazy, toma E se ela é uma saia, meu irmão E se ela é uma saia pra você Vem, bebê E a culpa é de quem, hein? Primeiro que rolou a parada da bala Agora é a parada da lança Lança Lança, bebê Lança, bebê Vem, bebê Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança, se lança A novinha embrasada agora tá metendo dança Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança, se lança A novinha embrasada agora tá metendo dança Lança na mão e a novinha no chão Olê olê, olê olê Lança na mão e a novinha no chão Balança essa lata pra eu vir, vem Lança na mão e a novinha no chão Vem, vem, oi, vai Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança, se lança A novinha abraçada agora tá metendo dança Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, ai E a novinha abraçada agora tá metendo dança Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Oi, ai, oi, vem Lança na mão e a novinha no chão Oli, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Oi, 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 oi Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão, vai, vai, vai Oi, oi, oi Lança na mão e a novinha no chão Eu lanço, tu lança, se lança Quem for diabético pode sair Porque o docinho chegou Olha, Carol, é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha Toda noite, todo dia Ô, Carol, que delícia de mulher Que delícia de mulher Ô, Lança na mão e a novinha no chão Olha, Carol, é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré Vou sempre nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha Toda noite, todo dia Mas cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é fuleira Cuidado com ela que é bandoleira Mas cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é fuleira Cuidado com ela Vem, mulher! Ô, Carol Tu é mulher bandoleira Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira Fuleira Eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira Fuleira Eu gosto de transar com você Que delícia de Carol Nem toda Carol é igual Ai, que delícia! Carol é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha Toda noite, todo dia Que delícia! Mas cuidado com ela que é bandoleira Cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é fuleira Mas cuidado com ela que é bandoleira Cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que... Baixinho, 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 baixinho Vem! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bota o copo de uísque pra cima O copo de uísque aí Aê! Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira Fuleira Eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira, fuleira Eu gosto de transar com você Eu gosto de transar com você Que delícia, bebê! Que maravilha é essa? Um beijo, meu amor! Só quem tá solteiro levanta a mão pra cima, ei! Essa música aqui é maravilhosa, meu pai! Tome aí, ó! Vá, vá! Vá, vá! Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem, vai, vai, vai Pra você que tá com seu namorado não desanime É pra amar até o fim da vida Mas pra quem tá solteiro levanta a mão aí, vem ó senhor Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Eu vim pro baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô maluco, eu tô maluco É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu vim pro baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, vem mulher E seu lamba! E seu lambaçaia, receba lambada de treta bebê Tu pode gostar de quem quiser, mas eu gosto das quengas Tu pode amar qualquer mulher, mas eu amo as quengas Amo a saia pra você Amo a saia Uma novinha perguntou pro cafajeste o que ela tem que ser para ser minha mulher Uma novinha perguntou pro cafajeste o que ela tem que ser para ser minha mulher Tu tem que ser bandida, pastoleira, bandoleira, safada, cachorriquenga Tem quem gosta de pegada, violenta, ser ciumenta, chata, santa e muito quenga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Gosto de mulher vulga Adoro mulher vulga Isso é lamba Isso é lamba saia pra você Tu tem que ser Tu tem que ser bandida, pastoleira, bandoleira, safada, cachorriquenga Tem que ser bandida, ciumenta, 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 chata, santa e muito quenga Eu quero mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Esse teu shortinho tá me deixando maluco, bebê Eu tô maluco Eu tô maluco Ai, oi Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu adoro essas meninas que colocam tatuagem De estrelinha no ombro E de fada na perna Ai, que delícia Eu quero mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu adoro mulher vulga Isso é lamba saia, bebê Lamba saia Lamba saia O número para o qual você ligou Tá desligado Que que é isso? É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Tô suar com os meus amigos Curti uma drena longe do cumbico Não se me liga se tiver no kit Hoje só atendo o seu assunto for business Com tanta dama à tua volta Só vi aqui pra me incomodar Tenha calma comigo que é vir aqui só pra me dar Porque eu só quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Assim O número para o qual você ligou Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado É para informar que hoje eu não atendo Não atendo E É para informar que hoje eu não atendo Não atendo E Deixa eu curtir minha drena 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 Deixa eu curtir minha trela Lamba saia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vou Olê, olê O cafajeste tá falando mexicano, bebê Lamba saia Joga a mão pra cima aí, que delícia Opa, vem Repeat, beat Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia Lamba saia Coisa pul Coisa cana Coisa cordão Coisa burroque Coisa moto Coisa cochon Coisa lapin Coisa racon Coisa fun Coisa fun Coisa fun Reca Reca Deixa peré 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 Reca Vem Reca Chamei ela pro paredão Reita para o popodão Botei ela na posição Pense no trem Deixadão Desce a peré Reca Deixa peré Reca Deixa peré Reca Deixa peré Reca Deixa peré Reca Reca Percutu Percutu Reca Conheça mulher desse jeito Cafajeste vai descer aí bebê Oi Oi Vai 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 Que delícia Ricardo e Rafael Mora Que negócio gostoso é esse mamãe Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho uma pistola Mas elas é que são as pistoleiras Ha 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 Que delícia mulher Ai que maravilha Lamba saia bebê Coisa cana Coisa caixona Vamos falar na língua do povo Vamos falar na língua do povão Desce a peré Reca 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 Desce a peré Desce a peré Reca Desce a peré Lamba saia Percutu 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 Isso é lambaçaia, bebê Que delícia de lambada é essa, rapaz? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola, mas dela que é a pistoleira Lambaçaia DJ prepara o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solta a batida do beat Essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu vou botar fogo no teu parquinho Vai! Da do bunda, da bunda, da no chão Da do bunda, da bunda, da no chão Da do bunda, da Deixa eu te falar, deixa eu te falar mulher Já sofri demais, agora eu tô sem sentimento Vamos lá, lamba saia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E a federa vem descendo, dando bunda, dá no chão Dadubu, da-da-da-da-da no chão Dadubu, da-da-da-da-da no chão Dadubu, da-da-da-da-da no chão Dadubu, da-da-da-da desce, desce o rabetão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, mexendo o rabetão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, mexe, mexe o rabetão Dando bundada, bunda do rabetão Ambasada Olha a lambada, olha a lambada Lamba saia O grave bateu o rabeta, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, rabeta, rabeta no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão A mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei que você quer, dá pra ver no olhar Chegou o momento, agora é novinha Faz o teu nome, vai O grave bateu o rabeta, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, 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 rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, ô rabeta no chão, ô rabeta, ô rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Amando do solinho, elas não se dão Acompanha o clube, prepara a novinha pra jogar a meta no chão Sei que você quer, dá pra ver no olhar Chegou o momento, novinha faz o seu nome e agora vai, vai, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão O grave bateu, rabeta, vai no chão, vai no chão, vai no chão O rabeta, 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 rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, que delícia Vai no chão, vai no chão Isso é lá na soia, bebê, vem Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Rabeta no chão, bebê Que soninho gostoso é esse, rapaz Que soninho gostoso é esse Ambasalha Aqui dá pra ver a rabeta no chão, bebê Vai no chão Que delícia, bebê Lamba, saia Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata Ela disse que se eu trair, ela me mata Só porque falei com Maira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei Oi, era assim, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata Ela disse que se eu trair, ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata Ela disse que se eu trair, ela me mata Oh, lambaçaia! Lambaçaia! Vem mulher! Só porque falei com Maira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com Maira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata Ela disse que se eu trair, ela me mata Vem! Vem! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata Ela disse que se eu trair, ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata Vem! 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 Inácio! E isso é a numa saya, nao foi a asas pra voar E a desgraçada fugiu com o carreteiro E ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentarão lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa turba Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi gaia, não foi asa pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi gaia, não foi asa pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaia da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro E ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentarão lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa turba Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, vai Desce daí, rapaz Você tá fazendo o que aí, rapaz? Tanto conselho que eu te dei, homem Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Que delícia, bebê Lamba saia Se eu fizer o que eu sei, tu grita, oh my god Eu não deixo que ninguém te incomode Liga 9, 6 e acaba no meu 9 Meu amigo fala, bué, mas não foge Me vira os olhos, parece Brad Trip Manda vir aquela tua amiga, eu faço hat-trick Neste trip, quer chip, quer cash, quer desce Quer mexe, uma noite vai andar atrás Vai viciar em mim, tipo ecstasy Mas tenha cuidado que a ex tá aqui Mami, 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 vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estreia Mami, 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 vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje tô cá Mami, 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 vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estreia Mami, 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 vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje tô cá Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia Fã, empina essa tua bunda como faz nas fotos do Instagram Ataco todos os peixes, marcas novas Depois tu tenta pôr essa base pra pagar as provas inovas E de repente eu viso um tic-tac, tic-tac Meia noite, lua cheia, lobisome, tá pronto para o ataque Suspiro no tuvido, tu vira mordida Mô, tira essa roupa e vira de costa pra mim Com gemis assim Gelo na barriga e a língua convida Amar vida, amar vida E se a vida não ama, então amas a mim Não me olhe assim Ainda nem comecei Não se molhe assim Mami, 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 vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estreia Mami, 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 vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje tô cá Mami, 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 vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estreia Mami, 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 vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje tô cá Vá! Vem nessa colamba saia Vem, 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 vem Tá gostoso, tá Tá gostoso, bebê, tá Eu virei, mexe bem gostoso pro papai Me brasa com a tua bagelada que eu quero mais Sacanagem, o grave bate o popozão Na minha contagem, sem bobagem, sem massagem Mas cê joga fuleira, te quero, quero, quero Vê sair do chão Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Mexe nesse paredo, mulher Mexe nesse paredo, mulher Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Mexe um pouquinho pra nós Vem assim Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu O que que é isso? Ferra, que tu, que tu, que tu Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Ei, que delícia é essa? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola Mas ela que é a pistoleira No coração delas No coração delas, Ricardo A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vira e mexe bem gostoso pro papai Me brasa, cato, abajelada que eu quero mais Sacanagem, o grave bate o popozão Na minha contagem Sem bombagem, sem massagem Mas você joga fuleiragem Quero, quero, quero Vem sair do chão Lá, 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 lá Desce um pouquinho pra eu É assim É assim É assim Ei, lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Quero ver a alegria Dança no swing Dança no swing Lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Deixa a viola Deixa a viola Ei, lá, 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 lá Mexe um pouquinho pra eu Sai do chão Vá, 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 vá Isso é lambaçaia, meu irmão Que swing gostoso é esse?